Tá fácil esse exercício que se chama Anfersen, a gente acelera, ok? Mas a ideia é não ter impacto no joelho. Próximo exercício, agacho tocando o pé contrário, tá? Então é um agachamento lateral tocando o pé contrário. Não consigo tocar o pé, toco o joelho e tá bom já. Muito bem. Joelho toca no peito. Mesmo lado, depois eu troco o lado. Esse se chama, puxa o joelho no peito, ok? Lateral. Próximo passo. Só isso, ó. Fico parado, dou o toquinho e na lateral, ok? Último, flexão com palma. Meu tronco é uma coisa só, então eu entro em prancha, mão na parede. Quanto mais pra baixo, mais difícil. Quanto mais pra cima, mais fácil. Você vai fazer como for confortável pra você, tá? Então eu faço uma flexão e palma. Flexão e palma. Não é isso aqui, nem isso aqui. Então, ativa o abdômen, estabiliza. Flexão, palma. Flexão, palma. Certo? Bons treinos. Essa aqui é a outra, gente. Faz isso aqui. Fique a bola. A CIDADE NO BRASIL